Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de psicometria. Hoje a gente vai ver como é que se constrói testes. Nessa primeira parte, nessa aula 1, a gente vai ver essa parte teórica dos testes e, posteriormente, nós vamos ver como construir os itens propriamente ditos. Eu sou o professor Vicente Kassep Borges, sou professor da disciplina de psicometria na UF. E toda essa aula foi baseada neste livro, no capítulo 8 deste livro, do qual eu sou autor do capítulo 24, deste livro Cor de Rosa. Enfim, então, vamos à nossa aula propriamente dita. Hoje a gente está tomando tereré, para quem não sabe, eu morei no Mato Grosso do Sul. Enfim, lá eu aprendi a tomar essa iguaria e hoje moro no Rio de Janeiro e continuo tomando. Só que esse aqui tem açúcar no meio. Comprei uma erva errada. A coisa de botar açúcar é o fim da picada. Talvez seja coisa para turista aqui, mas para mim não dá. Ainda bem que eu já dei uma lavada nele para tirar esse açúcar, que já está um gosto mais amargo, só que tem que ser amargo. Então, vamos introduzir. E para começar a introduzir, eu queria botar essa figura aqui. Ela fala de todo o processo da construção dos itens, então, de um teste psicológico em geral. Para isso, eu tenho que começar determinando um sistema psicológico, um objeto psicológico que eu quero medir, o construto psicológico que eu quero medir, ver propriedade disso que eu quero medir. e a partir das propriedades, verificar se tem dimensões, se é uma coisa só que explica aquela propriedade, ou são várias. Fazer as definições constitutivas e operacional disso. Aí eu vou para a operacionalização, onde eu vou criar itens, analisar os itens, aplicar para chegar no instrumento piloto, aplicar esse teste, fazer a coleta, verificar a dimensionalidade do ponto de vista empírico, analisar os itens, precisão de escala e fazer normas. Então, esse é todo o passo a passo de como é que se constrói um teste psicológico. A nossa aula de hoje vai ficar nesses passos teóricos. Ela vai ficar até esta parte aqui, nós vamos falar até esta parte 5 da operacionalização. Que é, então, esta parte teórica, antes de meter a mão na massa. Nós vamos meter a mão na massa no nosso curso para fazer os itens, mas, por enquanto, não é este o nosso objetivo. Então, vamos falar dessa parte de teoria. A teoria é a parte mais fraca da pesquisa e do conhecimento psicológico. E a consequência disso é a precariedade dos instrumentos psicométricos. Então, eu sou um cara da área e estou falando mal, mas é verdade. Eu acho que isso a gente tem que ser... A verdade tem que ser dita. Nossos instrumentos de medida são muito inferiores aos instrumentos de medida de áreas como a física. A gente não consegue medir um construto como inteligência com a mesma precisão que a física mede um comprimento. Então, os instrumentos são precários. Mas as teorias psicológicas são precárias. As teorias psicológicas são contraditórias entre si, as diversas teorias psicológicas. Então, isso é complicado. E por isso, as psicometristas fogem da explicitação de uma teoria preliminar e iniciam a construção do instrumento de uma coleta de uma maneira mais intuitiva. Vamos tentar qualquer coisa, qualquer item e sair fazendo a teoria. Ou então, vamos construir nossa teoria depois de analisar os itens. Mas a teoria tem que ser o primeiro passo para fazer isso de uma maneira correta. Então, embora isso não é muito científico, mas é o que tem ocorrido. A inexistência de teoria sólida sobre um construto não deve ser uma desculpa para o psicometrista fugir do que pode fazer de teoria sobre esse construto. É uma obrigação levantar pelo menos toda a evidência empírica e ser o mínimo. Tudo que a gente tiver de evidência empírica sobre esse construto, a gente levanta e faz uma sistematização para tentar construir nossa teoria e entender o que a gente está medindo. A gente vai fazer pelo menos uma mini teoria sobre o construto antes de sair fazendo itens. Então, teorizar isso implica resolver algumas questões. Dimensionalidade do construto, definição constitutiva e definição operacional desse construto. E depois de criar essa definição operacional, nós vamos operacionalizar, fazer o que essa definição operacional mandou a gente fazer, que é operacionalizar. Mas isso aí vai ficar mais claro depois. Então, vamos falar da dimensionalidade. Nesse passo da dimensionalidade, a gente vai ver se existe uma dimensão homogênea ou se deve se distinguir aspectos diferenciados. Se aquilo é uma entidade só, inteligência é um grande exemplo na história, um bom exemplo na história. Existe uma única inteligência, uma única coisa que é inteligência ou tem diversas coisas, que a gente pode chamar de fatores de inteligência, diversos tipos diferentes de inteligência. Tem construtos que são só, tem construtos que são vários. E tem construtos que são vários e vinculados a uma coisa única, que é o caso da inteligência. Então, a resposta a esse problema da dimensionalidade deve vir da teoria e dos dados empíricos. É isso que vai nos dizer, assim, a teoria que a gente fez e o dado empírico. O dado empírico é o suporte empírico para aquela teoria. A gente vê os dados empíricos de estudos anteriores para a gente tentar já entender a nossa teoria. Sobretudo, então, pesquisas que utilizaram análise fatorial, porque isso é um teste estatístico para falar de dimensionalidade. Falaremos dele também no nosso curso, não na aula de hoje. Isso aqui, a gente está no passo da análise de dados. Tarefa da construção da teoria psicológica não é uma tarefa que é específica do psicometrista. Na verdade, não é uma tarefa do psicometrista, ela é uma tarefa do psicólogo teórico. Tem um psicólogo que constrói a teoria, não é o psicometrista quem faz a teoria. Só que o problema é que o psicólogo teórico não fez a teoria, ou fez o dever de casa de maneira muito tosca. Enfim, o psicometrista tem que fazer parte do papel do psicometrista resolver esse problema. A essência de teorias, ou, às vezes, mais variadas sobre praticamente qualquer construto em psicologia, torna a tarefa psicometrista uma tragédia. É muito difícil para o psicometrista ficar nesse pandemônio, que é teórico, que é a psicologia, essa efervescência de teorias. Muitas vezes se vêem disso como uma qualidade da psicologia, a gente tem muitas teorias, mas não é uma qualidade. Uma ciência madura é aquela ciência que os seus pesquisadores já chegaram num consenso de como é que são as coisas. Então, como é que a gente vai construir os instrumentos para medir uma coisa sobre as quais os psicólogos não se entendem? Então, isso faz com que a gente tenha que medir o construto segundo algum psicólogo, segundo algum teórico. Então, eu vou fazer uma escala que mede depressão segundo Aaron Beck, segundo, sei lá, Young, eu não sei quem fala mais de depressão, sinto que não é a minha área. mas eu gosto de coisas mais alegres. Então, a gente mede essas coisas segundo algum psicólogo, ou a gente segue alguma teoria segundo algum psicólogo. Então, seria o equivalente, assim, eu vou medir a sala, assim, tá, mas eu vou medir a sala, o comprimento da sala. Vou medir isso segundo Newton, vou medir segundo Galileu, vou medir segundo Einstein, vou medir segundo... sei lá quem, enfim. Então, a gente não pode pegar esse... A física já tem um consenso, assim, vou medir o tamanho da sala, simplesmente é medir o tamanho da sala. Não interessa segundo quem, mas na psicologia isso ainda é relevante. E isso é um sinal de maturidade teórica da nossa área. A gente não chegou num consenso. Então, o psicometrista tem que ver uma... elaborar uma mini teoria sobre esse que pretende medir. Já tem muitos dados empíricos sobre muitos construtos psicológicos, então a gente consegue fazer a nossa mini teoria, né? A gente tem que estudar e tentar fazer essa teoria do ponto de vista mais prático, né? E, enfim, outro problema da psicomunologia que eu não falei é que existem teorias que elas simplesmente não são feitas para a gente construir teste. Uma teoria com uma psicanalítica é muito difícil de pegar ela e construir um instrumento psicométrico a partir dela, porque são teorias que... Uma coisa acontece e aquilo tem múltiplas interpretações, muitas coisas diferentes, então isso... Para criar uma tarefa de medir numa tarefa padronizada, a teoria é muito ruim, assim. Enfim, eu falo muito ruim do ponto de vista do psicometrista, né? A verificação empírica pode ou não confirmar, então, essa validade da teoria. E é isso, eu acho que a coisa que eu mais gosto de ser psicometrista, que eu estou nesse campo da psicologia teórica. Então, o tipo de testo estatístico que eu faço depois, no final, ele está dando uma evidência para a teoria, dando suporte para uma teoria ou refutando teoria. Eu posso refutar uma teoria, assim. Eu posso ver que aquela teoria não tem suporte, né? Se não tiver suporte, não é uma tragédia. É a lógica da pesquisa empírica, assim. A teoria que não se sustenta no teste empírico não vale, assim. Não é uma teoria boa, né? E isso é importante porque muitas vezes eu vejo, né, gente que está fazendo está mexendo com análises fatoriais, com verificações de teorias e dizer, assim, a minha análise fatorial está errada. Por que está errada? Porque deu completamente diferente do que a teoria prevê, assim. Só que é o contrário. A análise fatorial não pode estar errada. Quem está errada é a teoria. Você está derrubando uma teoria com a sua análise fatorial. Então, isso é muito legal, assim. Seu dado é muito bom. Seu dado é uma contribuição científica muito forte, assim. Se só corroborar... A teoria também é uma contribuição científica, também é importante, mas não é tão forte quanto uma análise fatorial que dá errado, que não corrobora a teoria, porque aí nós vamos ter que criar uma nova teoria, repensar a teoria. Então, isso é lindo. Isso é ótimo. Quando a análise fatorial não corrobora o que a gente pensa, isso é ótimo. A gente tem que ver isso como uma coisa boa. Então, vamos lá. Primeiro passo, tendo a teoria, nós vamos definir os construtos, definir o que a gente está trabalhando. então, a gente já sabe como é que o construto é definido, então a gente precisa conceituar esse construto de uma forma detalhada. A gente vai usar como fonte a literatura da área, peritos da área, perguntar para peritos da área, pesquisadores da área, e a própria experiência como pesquisador. Então, são as fontes para a gente definir o construto. isso é uma coisa bem difícil de se fazer, mas é importante. Então, o primeiro passo é a definição constitutiva. A gente tem duas, a constitutiva e a operacional. Definição constitutiva é quando o construto é definido por outros construtos. A gente vai pegar o construto, pegar o que a gente quer avaliar, esse traço psicológico, e vamos definir por meio de outros construtos, de outros traços, de outras palavras. Isso é uma definição constitutiva. Então, é frequentemente o que aparece é a definição que está nos dicionários, enciclopédias. Então, enfim, hoje está tudo online, mas isso aqui foi escrito no tempo do dicionário da enciclopédia, que provavelmente meus alunos nem sabem o que é uma enciclopédia. Não é o Wikipédia, é a enciclopédia mesmo. É um livro de papel. Então, lá tem definições constitutivas. Na Wikipédia, a Wikipédia é a versão moderna da enciclopédia. As definições constitutivas são de extrema importância no contexto, então, para os instrumentos de medida, porque eles vão dizer, situar o construto exato e precisamente dentro da teoria desse construto. Então, essa definição do que é, como é que o dicionário definiria esse construto, vão dizer o que é esse construto, e mais importante do que isso, isso aí é um exercício interessante para o psicometrista fazer, ou o psicólogo teórico, mas o psicometrista tem que ser o psicólogo teórico, é definir, além de fazer essa definição constitutiva, dizer o que é o construto, deve dizer o que não é o construto. Por quê? Porque a gente tem coisas que são balaios de gato, que colocam tudo, que qualquer coisa entra naquela definição. Um exemplo que eu acho que é um balaio de gato, um grande balaio de gato da ciência, é a definição de inteligência pelo Howard Gardner. Howard Gardner. Então, autor de teoria das inteligências múltiplas. Então, para ele, a gente vai dizer que tem uma inteligência espacial, inteligência lógico-matemática, linguística, ele tem sete inteligências lá, mas ele começa a dizer que tem uma inteligência que é corporal sinestésica. Então, a habilidade de praticar esportes é também uma inteligência. A habilidade com música lá também é outra inteligência. Aí ele também já foi em livro, publicações posteriores para inteligência naturalística, pessoa que tem um modo de vida sustentável lá. Isso é uma inteligência. Tem uma inteligência espiritual não sei das quantas. Então, quando começa a pegar esse construto e dizer que tudo é aquele construto, fica muito amplo. E aí a gente não consegue trabalhar em ciência, a gente tem que delimitar o que a gente está trabalhando. Então, o que não é inteligência de acordo com a definição do Gardner? Sei lá, se eu for pegar uma comida na geladeira, aquilo também é inteligência. Talvez a teoria do Gardner seja, mas eu tenho que definir o que não é. Então, isso é importante para eu delimitar até onde vai o meu construto. Então, essas definições constitutivas vão fornecer essas balizas e limites do nosso construto. Então, isso é extremamente importante e é um exercício que poucos pesquisadores fazem e eu me incluo nesses poucos. É muito difícil eu fazer esse exercício e quando eu faço eu também tenho dificuldade que é definir o que não é o meu construto. O que eu não estou trabalhando. Se eu estou trabalhando em personalidade, o que não é personalidade? Normalmente, o instrumento não vai cobrir toda essa amplitude semântica do construto. Essa definição do dicionário é bem ampla da enciclopédia. Mas boas definições constitutivas vão permitir avaliar em seguida a nossa qualidade de instrumento. A gente avalia se nosso instrumento está dentro daquilo que é a definição constitutiva. E aí, então, a gente tem a definição constitutiva que é uma delas e o segundo tipo de definição é a definição operacional. Então, essas definições constitutivas que a gente estava descrevendo fazem parte da teoria do abstrato. Mas um instrumento de medida em teste é uma operação concreta, empírica. Ele está trabalhando comportamentos que a gente vê. Não são coisas abstratas. Então, a passagem desse terreno do abstrato concreto é viabilizada por essa definição operacional. O que é a definição operacional? Ela é a base da legitimidade da representação comportamental dos traços latentes. Então, se vocês se lembrarem da nossa aula 4, na aula 2, parte 4, perdão, da nossa aula 2, parte 4 sobre traços latentes, a gente viu que um teste ele avalia comportamentos, mas esses se referem a um traço latente lá, obscuro. Então, a definição operacional a gente vai falar se isso é um comportamento referente ao traço latente. Essa é a base da legitimidade da representação empírica. Essa é a base de uma definição operacional. Duas preocupações são relevantes para criarmos boas definições operacionais. Primeira, definições operacionais têm que ser realmente operacionais. Então, isso é uma repetição, mas é importante. E deve ser o mais abrangente possível. São duas preocupações que a gente tem. Então, primeira coisa, definições operacionais realmente têm que ser operacionais. É uma tautologia proposital porque se peca demais. Se faz definições operacionais que não são operacionais. Pode ser uma coisa inconstitutiva, pode ser outra coisa, mas não é operacional, não é operação, não fala do comportamento. O Margen, então, ele é um autor que vai dizer uma fórmula simples a dizer se aquilo é uma definição operacional ou não. Se você puder dizer para a pessoa vai e faça, aquilo é uma definição operacional. em que se não for, aquilo pode ser alguma coisa constitutiva. Então, se eu puder... Então, vamos pegar, sei lá, já que falamos do Garner lá, inteligência corporal sinestésica. Se eu puder dizer... Uma coisa é eu dizer assim, uma das definições pode ser capacidade de correr e ter fôlego. Então, isso é uma coisa que eu posso dizer assim, vai lá e corre. Agora, se eu disser assim, a inteligência corporal sinestésica é uma habilidade corpórea de movimento. Eu não posso dizer para a pessoa vai e tem uma habilidade corpórea de movimento. Não posso dizer para a pessoa fazer isso, a pessoa vai ficar perdida. O que eu faço? Se tu disser para eu ter uma habilidade corpórea de movimento. Então, isso não é uma definição operacional. Isso pode ser uma definição constitutiva. Comportamento verbal, exemplo, comportamento verbal. Reproduzo o texto, dar sinônimos e antônimos, explicar o texto, sublinhar alternativas, etc. Isso são definições operacionais. Eu posso... Eu posso dizer para a pessoa, pegue esse texto aqui e reproduz. eu dou uma palavra lá e tipo... Sol, e a pessoa diz lua. Então, são sinônimos e antônimos. Explique esse texto. Então, coisa que se eu mandar a pessoa fazer, ela sabe o que tem que fazer. assim, mas... Se quiser uma definição constitutiva, boa, de comportamento verbal, leia a obra de Skinner, que Skinner tem um livro inteiro sobre isso, assim, e é muito complicado lá para quem não é behaviorista, o livro do Skinner. quanto mais completa essa listagem de categorias, mais comportamentais, mais próximos a gente vai estar da construção do instrumento, assim, então, se eu consigo definir essa coisa, eu vou criar itens que são essas operações da minha definição operacional. E o próximo passo é isso, o que eu acabei de falar, como expressar essas categorias em tarefas unitárias específicas que nós vamos chamar de itens do teste. Onde que a gente se embasa para fazer uma definição operacional? De novo, mesmo lugar, assim, literatura pertinendária, perguntar para peritos, a nossa experiência, e, dentre outras coisas, né? Nunca perca do horizonte que o instrumento visa medir traço latente, coisa obscura, aula 2, parte 4, lembrem-se dela, né? E como é que a gente vai medir esses traços latentes, são impróprios para a observação empírica, que é o método da ciência, a gente vai medir pela expressão do comportamento, a gente não consegue ver o traço latente, mas a gente vê o comportamento que a pessoa está tendo, a gente vê as operações desse traço latente, então esse é o problema que a definição operacional vai resolver, que operações estão vinculadas com aquele traço latente que a gente não vê, mas isso é importante, pelo menos quem tiver uma visão dualista da ciência, como eu tenho, de que a gente tem esses comportamentos que são expressões do traço latente. e aí na próxima aula, enfim, que é na próxima parte dessa aula 3, a gente vai ver como é que se operacionaliza esse construto, como é que a gente constrói esses itens, o que a gente tem que saber para construir bons itens. Então eu fico por aqui, vou tomar mais tereré, porque está muito calor, eu desliguei o ventilador para não ficar fazendo barulho aqui na gravação, já chega o meu relógio fazendo barulho, mas aí eu passei calor, fechei a porta para o vizinho não ouvir aqui, que já está meio tarde, então está muito calor aqui. Então vou ficar aqui com o meu calor, mas se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, o que mais é se inscreva no canal, se for aluno diz que gostou, se não for também diz que gostou, e é isso, nos vemos no próximo e até lá.